No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre adoradores de problemas. Talvez você pergunte, como assim adoradores de problemas? Dentro de 21 dias para receber o Espírito Santo, você precisa ter esse entendimento e essa visão espiritual com respeito a não ser adoradores de problemas. Como você vai saber se é ou se não é? Primeiro, temos que falar o que é ser um adorador. Quando você adora alguma coisa, então aquilo está sempre na sua mente. Ela está sempre nos seus pensamentos. Tudo traz aquilo porque aquilo é importante para você. Quando nós somos, por exemplo, adoradores do nosso Senhor, nós não somos adoradores somente quando estamos cantando um hino, não somos adoradores apenas quando estamos lendo a Bíblia, mas somos adoradores porque pensamos nele a maioria do tempo, nos esforçamos para agradá-lo, para fazer a vontade dele, sempre preocupado com o que ele quer de nós, sempre preocupado se aquilo que vamos fazer está de acordo com a vontade de Deus, não está de acordo com a vontade de Deus, porque nós somos adoradores do nosso Deus. Então você ser um adorador é você ter aquilo que você adora constantemente na sua cabeça, nos seus pensamentos, nas suas decisões, reações, nas suas atitudes. Você está sempre medindo se aquilo vai agradar ou não a quem você adora, que no caso é o nosso Senhor. Mas o interessante é que você não vê pessoas buscarem ajuda às vezes e dizer o seguinte, eu quero ser salvo, me ajuda que eu preciso ir para o céu, eu quero a salvação. Claro que existe, mas são menos, menos pessoas se preocupam com a salvação e um número muito maior de pessoas que se preocupam com a solução dos seus problemas. Então é raro a gente ouvir falar de alguém que se preocupou ou se preocupa com a salvação, porque as pessoas estão muito preocupadas com as coisas aqui debaixo. Elas estão preocupadas com a vida aqui embaixo. Elas têm conta para pagar, é o carro para arrumar, é o filho doente, é o marido viciado, é o problema de saúde, é o problema financeiro, é o problema na vida amorosa. Então as pessoas, elas vivem cercadas de problemas aqui nesse mundo. Elas são entregues aos seus problemas. E a palavra de Deus, ela nos dá um exemplo claro, o salmista Davi, ele fala sobre isso, quando ele nos ensina a não sermos adoradores de problemas. Qual é o segredo para a gente não ser adorador de problemas? Porque do mesmo jeito que eu expliquei a respeito da adoração, a pessoa, ela tem o problema 24 horas por dia na mente dela. Então ela fala do problema com um, ela fala do problema para outro, ela está sempre alimentando aquele problema, ela está sempre considerando aquele problema, e sem perceber, ela passa a ser uma adoradora daquele problema. Olha o que o salmista Davi, ele disse e deixou, está na palavra de Deus, como exemplo para nós. Davi disse assim, Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Então, quando vem o temor, o temor é o medo. Às vezes, o medo, ele quer tomar conta da pessoa, não é? Qual medo? Que tipo de medo? Medo de fantasmas? Não, é um outro tipo de medo. É o medo de não acontecer o que você quer que aconteça. Uma senhora mesmo, alguém escreveu nos comentários, eu estava lendo, e ela perguntou, é normal ter medo de não receber o Espírito Santo depois do jejum dos 21 dias? É normal ter esse medo? Inclusive, escreva nos comentários a sua opinião, o seu problema, os seus conflitos, as suas dúvidas. Eu vou ler, nós vamos ler, vamos orar por você, e vamos fazer de tudo para lhe ajudar. Mas, Davi, quando ele fez essa colocação, ele disse, E me vindo o temor, quer dizer, me vindo o medo, hei de confiar em ti. Então, é o medo que vem. O medo de não conseguir se casar, o medo de acontecer o que você não quer que aconteça, o medo de não acontecer o que você quer que aconteça. Entende? São medos que estão acesos dentro da pessoa. Todo o tempo, está ali, dentro dela. Então, Davi disse, vindo o temor, hei de confiar em ti. Aí ele continua, Em Deus, cuja palavra eu exalto. Em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Então, olha a colocação dele. Ele disse, quando vem o medo, quando vem as preocupações, quando vem os problemas, o que eu faço? O que ele fazia? Ele disse, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Ele não exaltava aquele medo. Ele não exaltava o problema que ele estava vivendo. Ele disse, quando vem o temor, o medo, as preocupações, eu exalto a palavra do meu Deus. E aqui está um grande segredo para todos nós. Porque vai ver, você é aquele tipo de pessoa, você conhece pessoas que é o tempo todo só exaltando o problema. Ah, mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu não sei como é que eu vou resolver isso. Ah, mas agora apareceu outro problema ali. Ah, mas eu estou muito preocupado. Ah, mas eu estou desesperado. O médico falou que a minha enfermidade é grave. O médico falou que a minha filha não tem cura. E isso, as pessoas, elas vivem exaltando os seus problemas. Elas exaltam os problemas. Elas, como eu disse, elas se tornaram adoradoras dos seus problemas. Ela fala muito mais dos seus problemas do que da fé. Ela fala muito mais dos seus problemas do que da palavra de Deus, do poder de Deus. E isso é importante. Então, tem gente que ela é uma adoradora de problema. Ela fica ali constantemente, fica na mente dela. E ela fala do problema. Ela se prejudica por causa dos outros, porque ela pega os problemas dos outros e traz sobre si. Ela quer carregar o problema de todo mundo. Sofre por causa dos outros. Então, você vê até cristãos, isso acontece, seguidores do Senhor Jesus ou não, mas pessoas que exaltam mais a palavra do médico do que a palavra de Deus. Ah, mas o médico falou que não tem cura. Tá, mas a palavra de Deus diz que tem. Ah, mas o advogado falou que não tem jeito. Mas a palavra de Deus diz que tem jeito. Ah, mas o meu marido diz que não volta mais, que não me ama mais. É, mas a palavra de Deus diz que tudo é possível quando nós cremos. Entende? Ah, eu acho que eu estou passando da idade. Eu não tenho mais capacidade física de arrumar um namorado, me casar, realizar o meu sonho. É, mas a palavra de Deus diz que Deus faz o solitário viver em família. Ah, eu acho que a minha família não tem jeito. Tá escrito, crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Eu acho que pra mim não tem jeito, não tem mais perdão, não tem mais salvação pra mim. Não, a palavra de Deus diz ao contrário. A palavra de Deus, ela diz que se confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele seria justo e fiel a nos perdoar, como não tem jeito pra você. Entende? As pessoas, elas exaltam uma doença que tem. Minha doença é gravíssima. Olha, eu estou desesperado, não sei o que fazer. Olha, o vício do meu marido é gravíssimo. Eu não sei, eu estou perdido. Olha, o meu problema sentimental é gravíssimo. As pessoas, elas exaltam mais o seu problema do que a grandeza de Deus. Do que o poder de Deus. Davi está dizendo, em Deus cuja palavra eu exalto. Ele exaltava essa palavra. Ele não exaltava os seus inimigos. Ele não exaltava os seus medos. Ele não exaltava os seus complexos, dúvidas. Ele não exaltava os seus desafios. Ele não exaltava as suas preocupações. Ele exaltava a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu acho que eu não mereço receber o Espírito Santo. Eu acho que eu não vou ser batizado com o Espírito Santo. Eu penso que eu não mereço. Bom, primeiro, não é por merecimento. Exalte a palavra. Você pensa que não tem condições de receber o Espírito Santo? A palavra diz que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. É essa palavra que você tem que exaltar. Então, pare de exaltar os seus problemas. Pare de exaltar os seus medos, dificuldades, dúvidas, ansiedades, preocupações. O seu passado. Ah, mas eu fiz tantas coisas ruins. Eu fiz tantas coisas erradas no passado. Não importa, não importa. Os lugares estão errados dentro de você. Você está exaltando o seu problema e você está colocando Deus em outro plano. Você está colocando os seus problemas no lugar de ser adorado e você está trocando o lugar de Deus. Quem tem que ser exaltado é a palavra de Deus. Exalte a palavra de Deus na sua vida. E pare de ser ou deixe de ser, se você tem sido, um adorador de problemas. Não seja adorador de problemas. Isso é muito mais do que pensamento positivo. Nós não estamos falando de pensamento positivo. Nós estamos falando de você seguir o exemplo de Davi. A palavra que eu exalto. Exalte a palavra de Deus. Não exalte a palavra do médico com todo o respeito aos médicos que me assistem. Não exalte a palavra do advogado com todo o respeito aos profissionais dessa classe. Não exalte a palavra do seu amigo. Não exalte a palavra negativa. Não exalte nenhuma palavra negativa na sua vida. Não exalte pensamentos negativos. Não exalte as suas preocupações. Exalte a palavra de Deus. E como conclusão disso, Davi disse, Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. E no dia que eu te invocar baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo. Então, ele disse, eu sei que Deus é por mim. E por isso, eu vou exaltar apenas a palavra dele. Não estou dizendo para você ignorar a sua dor. Ou fazer de conta que o seu problema não existe. Ou fingir que você não tem problema nenhum. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, se você exaltar essa palavra, Então, a palavra de Deus vai abençoar a sua vida. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível. Dê o seu like. Ative o sininho de notificações Para você ser lembrado do próximo vídeo. Se inscreva no nosso canal. E eu espero que tudo que nós temos ensinado aqui Venha abençoar você. Então, não tenha medo. Não se preocupe. O Espírito Santo virá sobre você. Não tenha dúvida com respeito a isso. E aqui no nosso cart Tem um link com um vídeo que chama-se Preocupações. Vai somar e vai lhe abençoar ainda mais De acordo com tudo que nós mostramos aqui. Você já ouviu. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo Inscreva-se no nosso canal Ative também o sino de notificações E deixe o seu comentário.